O Lado Bom Uma história de amor que lá não vou contar nem sequer esquecer O Lado Bom de passar contigo fica guardado no meu sentido As fitas loucas, os pais, os úmidos, as cruzes curtas, tudo ao bar Eu quero ensinar, eu quero abraçar O pobre carro em ti, não sejas mal para mim Oh, 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 oh Só te quero fi Oh, 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 oh Não sejas mal para mim Oh, 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 oh Só te quero fi Oh, oh, oh